Em 1994, a gente começou mais ou menos assim Vem comigo então Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Ser ou não ser, ter ou não ter razão Alguma coisa está mudando no seu coração Vamos lá, quem souber pode cantar comigo, vamos lá Quero ouvir vocês Isso aí Um, dois, um, dois, três Sejam bem-vindos A mais uma viagem Supersônica Chamada hip-hop O hip-hop agora já se converteu E eu vou trazer na bateria Meu amigo Cleverson Diz aí É isso aí Nesse clima gostoso Vou apresentar meu amigo Guto no violão Chega aí, Guto No baixo ele, o melhor de todos Ted Jadiel, Ebele e o mestre Silveira Junto comigo aqui No teclado, piano, holdes e harmony Dudu, boy Cega aí, Dudu E a gente vai começar mais ou menos assim Se liga aí Glória a Deus É isso aí Vem comigo, vamos nessa que eu vou te mostrar O que um louco é capaz de aprontar Depois de mim tudo que era novo ficou velho Eu vou pelo Aurélio, então me leve a sério Fanático, desde aqui minha definição Aquele que ama ou tem dedicação Admiração, entusiasmo, paixão Por alguém que fez de sua vida uma missão Patinário, paquicioso, exaltado Piadeiro cegamente ou foi doutrinado Escolha o que quiser Pra mim tá tudo bem Eu não paro por aqui, eu vou bem mais além Considero-me por uma divindade inspirado Pelo Espírito Santo eu sou iluminado Informação e conhecimento não me faltam Longe do preconceito Eu sigo a minha pauta Faço cara de maluco, é Mas vai pra grupo Me chamam de fanático, mas eu não me iludo Se é pra falar eu falo Não fico mudo Não vou me acomodar Nesse absurdo Sou fácil de lidar Mas vamos devagar O jogo começou e eu jogo pra ganhar Discípulo dedicado até o final Seguidor do Messias incondicional Joga a mão pra cima e vem comigo Quem é fanático por Jesus Vai Fanático 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 Vem comigo, vem DJ oficial Fanático Fanático Camisa de força, mano, não me prende Sou um fanático Se é que você me entende Paga a pau de Jesus Cristo É, eu acredito Que o evangelho é verdade Não é fictício Mas do meu lado qualquer mano Da independente Da fiel, da jovem Ou da mancha verde Nenhum deles ama mais o seu próprio time Do que ama Jesus Então vê se não me reprime Aí Sou como aquele mano Que tatuou no braço O nome da amada Dentro de um laço O colecionador que viaja o mundo inteiro A procura de uma peça Pra gastar o seu dinheiro O terrorista que mata Em nome de ela O psicopata que mata Por matar Nenhum deles é mais louco Do que eu sou Por meu Deus Nesse juntar no mundo todo Todos os ateus Arecristina, Rastafari, Umbanda Aparecida, Deus me livre Dalai Lama Devoto que paga Promessa de joelho Não é mais louco Do que eu Pelo Deus verdadeiro Joga a mão pra cima E vem comigo e diz Fanático Fanático Vem Vem DJ oficial Fanático 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 É louco É louco É Chama a polícia A ambulância do finel De Deus Fico louco E vai pro céu Fazer a vontade de Deus É o que me importa Se quiser vir comigo Entre e fecha a porta Pega a vida e vem comigo Na praça da república Um louco de verdade Prega em braça pública Corrindo a sua cara E te chama de trinte Fanático Sou doente E consequente Mas a palavra da verdade É loucura Se você não vem do bar Então fique na sua Assumir de uma vez por todas Minha condição Dez anos se passaram Da minha conversão É Quem me conhece Tá ligado como eu era Com o que me tornei E o que me espera Exemplo de fé Meus filhos Quero ser Eles vão se orgulhar de mim Você vai ver Quando eu crescer Vou ser exatamente como eu Fanático Louco Pela palavra de Deus É assim que é É assim que tem que ser Se você duvida Então Joga a mão pra cima E vem comigo Vem Fanático Fanático Vem comigo Quem é fanático aí DJ Alpice é um fanático 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 Quem é fanático Por Jesus aí faz barulho Glória a Deus Glória a Deus Em todo tempo Em todo momento Você é mais que vencedor Em Cristo Jesus Por isso que você hoje É um vencedor Você vai vencer o mal Junto comigo É mais ou menos assim Em cada canto da cidade tem uma favela Em cada canto da favela tem um traficante E algum traficante sempre tem uma mãe que é crente Que ora pelo filho desesperadamente Cansada de chorar De luta de sofrer Ela acredita que um dia ele vai se arrepender E lembrar de tudo aquilo que ela ensinou Voltar às origens ou ao que sobrou De uma vida própria eu sei Não se espera muito Mas o amor carinho da mãe está sempre junto Que vida é essa? Sempre se perguntava Que Deus é esse Que parece não fazer nada É verdade Pouca coisa mudou De lá pra cá Mas o amor e a fé em Deus Nunca é onde falta A vida é difícil sim Injusta jamais Caminhando pela vida Quem sabe cantar comigo Diz vai Como é que é? Ser o mal Tem que ser o mal Só que eu Ser o mal Ser o mal Diz aí vai Como é que é? Ser o mal Pode vencer o mal Pode ser o mal Ser o mal Ser o mal O amor Pode vencer o mal Só o amor Que pode vencer o mal O traficante ganha muito dinheiro com seu negócio Tudo sob controle Não precisa de sócio Ele não tá nem aí se alguém morrer Nesse caminho tudo pode acontecer Mas fazer o que otário é quem vacila Quem quiser comprar aí É só chegar Mas se você ficar devendo e não pagar Encomende seu caixão Sua cabeça vai rolar E não importa de que lado você está No tráfico ou no consumo Deixa pra lá O tempo tá passando Você tem que se ligar Sair dessa vida ou continuar Lembra da sua mãe que chora todo dia Pra muitos apenas uma dona Maria Mas pra você é alguém especial Mostra pra ela que você pode também vencer o mal E aí Só o amor pode vencer o mal Só o amor pode vencer o mal Só o amor que pode vencer o mal Da janela dá pra ver o movimento Sobe, desce, desce, sobe a todo momento A clientela não muda, não há novidade Pois o consumo da droga não tem limite de idade Outro dia aquele mano que era viciado Apareceu diferente, meio mudado Diz que conhecia um tal de JC, vai vendo Fica convidando todo mundo pra dar um rolê Lá pros lados de uma igreja pentecostal Dá pra ver que a mudança foi radical Nunca vi esse cara sóbrio, só muito louco Antigamente na nó e agora na paz de novo Sua mãe agora está muito contente Seu filho mudou pra melhor, completamente Somente Deus pode mudar uma pessoa E essa é a única decisão, realmente boa Vou cantar então, vem comigo Pode vencer o mal Só porque pode vencer o mal Seu amor pode vencer o mal Seu amor pode vencer o mal Seu amor pode vencer o mal Só o amor que pode vencer Vencer o mal Amor Vencer o mal Só o amor que pode vencer Só o amor de Deus Só o amor que pode vencer o mal 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 Só o amor pode descer Glória a Deus Vou chamar minha primeira participação especial dessa noite aqui Queria que você recebesse representando a banca Sexto selo, Preto Jay Chega mais Guerreiro do Senhor Guerreiro do Senhor Eu sou, pode crer Soldado pronto pra batalhar, matar ou morrer A luta vem e eu tô na linha de frente Às vezes ferido, mas sempre inconsciente O mundo que pra mim é como um campo minado Mas isso nunca desanima um soldado Meu inimigo é sujo Implacável, falso como o joio Inconfiável Manipula mentes, persegue os crentes Faz um homem sempre virar um presidente Camostra muito bem a segregação Promove o racismo pra toda nação Empurra o Preto pra periferia Tira a oportunidade na base da covardia Culpa a favela pela sua incompetência Que sempre teve de combater a violência Na mão de uma criança ele põe uma quadrada Na outra mão o pau, o craque e a balada Tá infiltrado no governo Possuindo assim é o diabo É o inimigo Guerreiro do Senhor Guerreiro, guerreiro É o meu plano de guerrilha Tática perfeita, inimigo na mira Rádio, cinema, revista, jornal, televisão Internet e tudo mais que manipula a informação Pelo poder do dinheiro aí a guerra é fria Vale tudo pra destruir sua família Banalização do sexo, DNA Se o filho não for meu, pensão eu não vou pagar Desce de fidelidade só pra garantir Que o cara é infiel, então comece a rir Em quem você vai votar pra sair ou ficar Na casa dos artistas, no brother que saiu Na capa da revista, ganhou quinhentos mil E te tirou da lista Mas a guerra continua, não se muda Se uma mulher tirar a roupa e ficar nua Comece a procurar uma câmera escondida Você pode ser o próximo na DTV, então sorria Na TV todo mundo ri e ganha muito dinheiro Na favela meu povo sofre, no Brasil inteiro Reiro do Senhor A minha vida é assim A minha vida é assim A minha vida é assim As bênçãos do Senhor Venha sobre mim Venha sobre mim Sexto seno, preto de mim Diz aí, como é que é? Vai! Tropa armamento, bomba nuclear Jesus, o general pronto pra detonar Dinamite pura, sim Ele é a cura, a solução pra quem Pra quem procura A guerra fria tá aí Pra todo mundo ver Rádio, jornal, revista E na TV o sangue escoe pelo asfalto O povo amedrontado O crack é cocaína, o pipete alconeçado O preço que mata o semelhante por ponto de tráfico Eu sei que o maluco é soldado aí Mas o lado errado Ninguém tem de ninguém Tipo torre de papel Coloque-se na história, veja qual é o seu papel Eu sou mais um soldado Nesta guerrilha Treinado por Jesus Não caio em armadilha Vem comigo, lancô Nesta picadilha De um montão de lobos Uma matilha Pelotão, um periférico Trabalho de elite O que há de melhor no rap? Acredite! De albice, sexto seno Sem medir arrego, morô Quem falou, bebê do louco, jem Guerreiro do Senhor Guerreiro do Senhor Guerreiro, guerreiro, vem comigo, vem A minha vida é assim A minha vida é assim A minha vida é assim Com bênçãos do Senhor Venham sobre mim Venham sobre mim Guerreiro, guerreiro, guerreiro Guerreiro do Senhor A minha vida é assim A minha vida é assim A minha vida é assim Venha os sãos do Senhor Venha o sol de mim Preto Jay, DJ Alpiste Nosso selo, chega mais De Jero, Jario Glória a Deus Aleluia Eu vejo uma luz Abri os olhos, comecei a pensar Minha vida tá difícil, eu tenho que parar A noite é fria, eu não consigo dormir O telefone não toca, hoje não vou sair A depressão quer me pegar, não sei o que fazer Melhor ficar sozinho pra espairecer Nessa hora penso em tudo que eu fiz Até agora não consegui ser feliz Alguns momentos de prazer, talvez Não consigo esquecer o que essa vida me fez Me deixou frio, calculista, inseguro Tô cansado de andar em cima do muro Eu ouço tiros no meu subconsciente Trazendo o passado de volta na minha mente Muitos manos violentamente assassinados A morte levou verdadeiros aliados Meu irmão Frank, o Jau, o Luizinho, o Gilson Até o Kleber Nesse momento uma lágrima desceu Um coração que eu julgava de pedra me subpreendeu Descobri que não sou nada, nada posso fazer Chorar não adianta, nem vai trazer De volta quem se foi pra nunca mais voltar Será que algum dia vamos nos encontrar Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Diz aí o que é que você vê então Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz É, tô confuso e a revolta cresce no meu peito Dá vontade de sair por aí Sentando o dedo pode crer Motivos eu tenho de sobra Sou mais uma serpente nesse mundo de cobra Procuro alguma coisa pra me distrair Cheirei todo pó, eu quero sumir É, eu sei que pra você parece fácil Cê tá com dinheiro, cê tá empregado Tem carro do ano, só anda nos panos Terminou a faculdade, agora vai casar A primeira namorada Filhos, um lá, parabéns meu camarada Você venceu Quanta diferença entre você e eu Mas se liga, olha ao seu redor e me diga Dinheiro é o nome do jogo Se você não tem, você é como um tolo Não adianta você ter educação, não Quando a meia noite chegar o ladrão E te deixar sem roupa no meio da rua Não olhe pra mim, a culpa é toda sua Seu preconceito impediu o esclarecimento Viveu alienado, passou o tempo Infelizmente assim caminha a humanidade Seja bem-vindo à realidade Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Me diz aí, o que é que você vê então? Eu vejo uma luz, sim Sim, eu vejo uma luz Viajo novamente no meu pensamento É, eu sinto que ainda tenho tempo De mudar para sempre O meu destino Realizar um sonho de menino Ouvir a voz de Deus no meu coração Começo a falar numa oração Senhor, por favor Ouça o meu clamor Pois não aguento mais essa vida de horror Reconheço que pisei muito na bola Dei muita mancada Joguei minha vida fora Estou aqui pra te pedir perdão Sua misericórdia Sua compaixão Muda minha vida Me faz renascer Nunca mais vou cair Eu quero vencer Não abro mão da minha felicidade Não, muito menos de passar a eternidade Do lado daquele que me criou Me deu a vida, sim Me deu amor Eu não tô nem aí Pro que vão falar de mim É, daqui pra frente Mano, vai ser assim Estamos juntos e agora é pra valer Encontrei a paz que me faz viver No fim do túnel brilha uma luz No meu coração do que disse Jesus Eu vejo uma luz Diz aí, o que é que você vê? Sim, eu vejo uma luz Diz aí, o que é que você vê? Vem então Eu vejo uma luz, sim Se eu vejo uma luz Se eu vejo uma luz Diz aí, o que é que você vê? Eu vejo uma luz, sim Diz aí, o que é que você vê? Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Vou trazer pra vocês a minha segunda participação especial Ela que vai ter a honrosa E a dificultosa tarefa de substituir a Tina aqui hoje Minha amiga Jamile Chega mais, Jamile Menina, eu tenho por você um grande sentimento Porque vamos esperar depois do casamento Há muito tempo estou pronto, você sabe disso Desde que assumi com você um compromisso Não sei por que esperar tanto tempo assim Se posso ter você e você também a mim Você sabe bem o que eu estou querendo Vamos nessa, ninguém vai ficar sabendo Pois no fundo só eu sei do que você gosta Ouça bem com atenção a minha proposta Eu conheço um lugar que é da hora A gente espera todo mundo sair fora O vigia, meu amigo, não vai ter problema Fique fria, já amei todo esquema aí Você sabe o que eu sinto por você Essa é a chance de você corresponder Tenho certeza que vai ser legal Você vai curtir E então, o que você me diz? Guarde para o momento certo o que você tem Respeito a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Me diz então Guarde para o momento certo o que você tem Respeito a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Sinceramente vou reconhecer que estive pensando Na mesma coisa que você e me acabou Você até quando resistiu a essa tentação Se é que podemos chamar assim essa atração Não me peça pra fazer o que eu estou afim Me questione o sentimento que existe em mim Uma coisa não tem nada a ver com a outra Não me toque desse jeito que eu fico low Que estou tentando controlar minha vontade Eu te quero muito mais Você sabe, é verdade Mas tem algo mais importante do que isso Assume com Deus um compromisso E não há nada que me faça voltar atrás Nem você, nem o mundo ou algo mais Se você tem mesmo todo esse sentimento Não vejo problema esperar o casamento Quem esperou até agora, espere um pouco mais Tá bom Preste atenção, vou te ensinar como se faz Vai te falar o momento certo o que você tem Respeite a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Se você me ama e a você também Vai te falar o momento certo o que você tem Respeite a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Tudo bem, já entendi o seu ponto de vista Eu te amo de verdade, mas não insista Certamente essa é sua última palavra Pode crer, você não vai conseguir nada Tudo bem, me desculpe, não foi minha intenção Não me venha com essa, no Berk Santo Não diga que não Não diga que não tentou me seduzir É, pode crer, admito Agir errado, não levei em conta o que Deus diz do pecado Agora vejo que você está mais consciente Como cristão tenho que ser inteligente Eu sei que é duro admitir uma fraqueza Não se preocupe, baby Deus é minha fortaleza Desse jeito com você eu vou até o fim Se está bom pra você também está bom pra mim E se de novo vier a tentação Não esquenta, venceremos juntos com oração Sendo assim nada vai nos vencer Pode crer E novamente então vou poder dizer Que eu tenho por você um grande sentimento Não vejo problema esperar o casamento Eu tenho por você um grande sentimento Não vejo problema esperar o casamento Então vem comigo, vem, vem que eu quero ouvir Mas se você me ame, a você também Pode parar o momento certo o que você tem Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Mas se você me ama e a você também Pode falar um momento certo o que você tem Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem Se você me ama e a você também É, mas se você me ama e a você também Pode falar um momento certo o que você tem Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Aham, aham, pode crer, já entendi o recado, hein? Ah, uh-huh Ah, uh-huh A todos os meus amigos que estão na casa essa noite Temos que ser Meu amigo Jadiel aqui comigo Amigos É, amigos temos que ser para vencer Amigos temos que ser para poder viver Amigos temos que ser para acreditar Amigos temos que ser para poder mudar Mudar de vida, mudar a situação Mudar a mente, mudar o coração Amizade sincera nunca falha Pelo contrário, está pronta para qualquer parada Difícil de encontrar em nossos dias Valorizada pela sua primazia Amigo de verdade é o que se pode confiar É o que está sempre pronto pra te ajudar Uma palavra amiga tem muito valor É com elas que expressamos todo o nosso amor E só assim alguma coisa poderá mudar Quanto mais amigos eu tiver, mais eu vou cantar Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser, temos que ser Carinho, afeto, estima, consideração São alguns sentimentos em extinção A cada dia que passa o amor diminui No coração do homem que não tem Jesus Mesmo assim ainda luto pela amizade Pela paz no mundo, pela liberdade Quantos amigos ainda será que vão morrer? Esperando sua ajuda pra sobreviver Quantos amigos ainda será que vão chorar? Esperando que você possa perdoar Eu pisei muito na bola, mas me arrependi Só Deus sabe o quanto eu sofri Mas agora tudo isso acabou Tudo em minha vida se modificou Recuperei toda minha dignidade Quando descobri o valor da amizade, então Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser, temos que ser Chega mais, vamos lá Nada se compara ao valor de uma amizade Seja em que plano for O que vale o que te vale o amor Tente me entender Amigo é quem serve o seu caminho Mas nunca se esquece de você Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos pra vencer Temos que vencer toda a maldade Vencer a fome e a tristeza, a desigualdade Vencer o mal que aflige o nosso país Terceiro mundo nunca mais eu quero ser feliz Acredito de verdade na felicidade Eu quero andar tranquilo na minha cidade Viver o amor e sem demagogia Dividir com meus amigos minha alegria E quando precisar de mim Estarei por perto pronto pra te receber De braços abertos Esse é o maior de todos os mandamentos Amar ao próximo como a si mesmo Então Não pense que faço isso por obrigação Tudo que faço vem do fundo do coração A verdade não precisa de disfarce Meu nome é Alpiste O rap é minha arte E o meu Deus não está pregado numa cruz Ele ressuscitou Seu nome é Jesus Não me engano nem procuro o hino de ninguém E os meus amigos sabem disso como eu também Então Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser Temos que ser, temos que ser Temos que ser, temos que ser Temos que ser Temos que ser, temos que ser Temos que ser, temos que ser 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 Existe alguém que pode te ajudar E hoje você tem motivos pra cantar Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe não Cristo satisfaz, satisfaz Não se preocupe, não se preocupe não Jesus Cristo satisfaz, ele satisfaz Em nome do prazer, você se mandou Mas hoje eu quero lhe dizer Que isso acabou Não se preocupe, não se preocupe não Cristo satisfaz, ele satisfaz Não se preocupe não Jesus Cristo satisfaz, ele satisfaz É hora de mudar a situação Deixar de lado toda a preocupação O que será que aflige o seu coração? Será que tem problemas ou será que não? Não importa, sua busca já chegou ao fim Fique frio, pode confiar em mim Conheço alguém que pode mudar a sua vida Nunca falha e é satisfação garantida Venha sentir o poder desse amor Fazer parte da família do Criador Preste atenção no que eu te digo, meu rapaz E relaxe, mano, pois Cristo satisfaz então Não se preocupe não Não se preocupe não Não se preocupe não Cristo satisfaz Não se preocupe não Não se preocupe não Cristo satisfaz Mano para pa-pa-pa-pa-pa Vamos lá com o pão, canta aí Todo mundo cantando, vamos lá Diz aí como é que é, diz Quero ouvir Vem comigo, eu quero ouvir Eu quero ouvir você, bem alto e bem forte, diz aí Diz Eu quero ouvir, vamos lá Não se preocupe não, não se preocupe não Jesus Cristo só diz paz Não se preocupe não Não se preocupe, não se preocupe não Não se preocupe não Não se preocupe não Não se preocupe, não se preocupe não Jesus Cristo só diz paz Cristo satisfaz Cristo satisfaz Cristo satisfaz Cristo satisfaz Quando você pensa no amor de Deus, o que é que vem na sua cabeça? O que é que vem na sua cabeça quando você pensa no amor de Deus? No que? Na cruz? O que mais? O que mais que passa na sua cabeça quando você pensa do amor? Do amor que ele derramou por você lá Quando você pensa verdadeiramente nesse amor Nesse amor Que não é o amor de mãe, não é o amor de pai, não é o amor de homem, de mulher Mas é o amor de Deus que foi derramado na cruz por você Quando você pensa nesse amor, o que vem na tua cabeça? O que vem na tua cabeça? Quando eu penso nesse amor Eu sei que um dia eu vou encontrar com ele E eu vou estar ao lado dele E eu vou chamar de pai e ele vai me chamar de filho E nunca mais Vai haver morte Nem choro Nem dor Porque esse amor Se faz presente hoje aqui Nesse lugar Vem na palma da mão comigo, vai Isso aí se o verão Amor 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 Eu não consigo viver Sem teu amor Eu não consigo viver, não Amor 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 Eu não consigo viver Sem teu amor Sim, eu sei que meu Jesus está aqui pra me ajudar Nada, nada temerei Nunca mais vou chorar Não, não vou chorar Sim, eu sei que seu amor Nunca vai me abandonar E por toda a minha vida A ele eu vou louvar Então vamos lá, diz Vamos cantar Eu não consigo viver Sem teu amor Eu não consigo viver Não, não Não, não Não, não Amor Eu não consigo viver Sem teu amor Diz Por mais que eu pare Pense, tente Ser feliz Por mais que minha vida Eu tenha tudo O que eu sempre quis Sem teu amor Comigo Nada faz sentido Me sinto só Me vejo perdido Pois na verdade É que te amo E por você espero Sua presença em minha vida Toda é o que mais quero Como a flor de água Árvios e calor Eu não consigo viver Sem teu amor Falling 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 And I just can't help myself Jesus, I'm falling I just can't help myself Falling 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 And I just can't help myself Jesus, I'm falling Vamos cantar um amor de Deus Vem comigo Amor Eu quero ouvir Amor Eu não consigo viver Sem teu amor Mais uma vez que eu quero ouvir Vai Amor Amor Eu não consigo viver Sem teu amor Chega mais, cadê Chega aí Oh, não Oh, não Oh, não Cadê, cadê? Amor Amor Amor, amor, amor Eu não consigo viver, não Sem teu amor Eu não consigo viver, não Não, não, não Eu não consigo viver, não Eu não consigo viver, não Não, não, não Eu não consigo viver, 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 não Não, 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 não Eu não consigo viver sem teu amor Eu não consigo viver Esse amor é muito louco Ele me alcançou E alcançou cada um de vocês que tá aqui nessa noite Eu não consigo viver Esse amor é muito louco Esse amor é muito louco Glória a Deus Glória a Deus Quantos de senhores aqui pra alovar o Senhor? Então? Faz muito barulho Que isso? Esse é o meu Brasil E é isso que eu gosto de ouvir, ó Vamos lá no swing, vem Vem comigo, vem Se liga aí, sangue bom Meu rap dá o tom Meu som é de ação Não tem vacilação Meu verbo cá em cima Fazendo minha rima Convoco pra essa festa Meus mano e minhas mina E maluco ainda é forte Fica ligado Pé tudo certo Fugindo do errado Aí ladrão Dá um tempo Aposenta o armamento Fica na boa pra curtir o movimento O céu vai descer E a terra vai subir Que vem chegou E tá por aqui só alegria Estampada na cara do irmão Há quanto tempo eu não via Isso é muito bom Quero dançar Então vamos cantar Pra todo mundo ver Que vive meu Senhor E também eu vou viver Eternamente Pra sempre Todo louvor Cante comigo Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Aquele que me deu a vida Pra eu poder cantar Então vamos cantar Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi com ele andar É, eu tenho fé que o dia Tudo vai mudar Eu acredito que o dia Ele vai voltar pra separar O que é bom Do que é ruim É, eu tô ligado Que vai ser assim O céu vai se abrir A terra vai tremer Aí, de ponta a ponta Pra todo mundo ver A hora tá chegando Não vai demorar Pode tá certo Vale a pena esperar Enquanto isso A festa continua Em casa Na igreja Ou no meio da rua Múltiplos de sobra Pra agradecer Eu não vou parar Enquanto eu morrer Minha alegria É, exaltar o seu nome Eu não vacilo Quando pego o microfone Jesus Pra sempre Seja louvado Louvado seja Meu Deus Meu aliado Vem comigo Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Aquele que me deu uma vida Pra eu poder cantar Então vamos cantar De comigo Vamos lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi Com ele andar Brasil Eu grito gol Quando meu time dá show Eu boto palma Quando eu gosto do som Quando encontro um mano Que eu não vi há muito tempo aí Fico feliz Dou um abraço E cumprimento Se passa a toa Ou por qualquer razão Muito mais Do meu Deus Que me deu a salvação Seu nome eu vou louvar Pra sempre exaltar Pois somente ele é digno De se adorar Igual a ele Não há outro E nunca haverá O Cristo leão Da tribo de Judá O Alfa O Homem é igual O começo e o fim Foi só ele que deu a vida Pra morrer por mim Vem comigo Vamos nessa Levante a mão pra cima Sim Jesus é a inspiração Pra toda rima Meu nome é vergonha Do meu Salvador É por isso que eu digo Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Aquele que me deu a vida Pra eu poder cantar Então vamos cantar Vem comigo Vamos lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi com ele andar Mais uma vez eu quero ouvir Só vocês Ai Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Aquele que me deu a vida Pra eu poder cantar Então vamos cantar Vem comigo Vamos lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi com ele andar Eu quero ouvir só eles agora Só vocês Vamos lá Diz comigo Vai Diz aí Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Então vamos cantar mais alto Que eu quero ouvir Diz Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi com ele andar Mais uma vez Vamos lá Quero ouvir Diz aí Louvado seja o meu Senhor Diz Louvado seja o meu Senhor Aquele que me deu a vida Pra eu poder cantar Vamos cantar Vem comigo Vamos lá Diz aí Naquela tarde de domingo Naquela tarde de domingo Quando decidi com ele andar Chega aí Chega aí Ruto Como é que é? Diz pra mim Vai Diz 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 Vou chamar a minha terceira participação especial dessa noite Diretamente da Baixada Santista Godis Power Vamos lá Quebrada Você encontra de tudo na minha quebrada Todo tipo de coisa lá na minha quebrada Droga bebida lá na minha quebrada tem Malandro, otário, ladrão, sangue bom tem também Você encontra mulher bonita na minha quebrada Os mano do pagode tão na minha quebrada O pop de primeira tem na minha quebrada Por mim sempre estará muito bem representada Os mano que bate uma bola tão na minha quebrada Favela também tá lá na minha quebrada Tem uns lugar louco pra curtir uma balada Também tem muita igreja na minha quebrada Pra ouvir a palavra de Deus não custa nada E você pode sair com a vida transformada Tem muito ateu que não acredita em Deus Também tem crente louco fanático como eu Entende tudo bem, confere, não custa nada Tudo isso você encontra na minha quebrada Gosto muito dela, eu não, não preocupo nada São Paulo, Brasil, Zona Norte É a minha quebrada, e aí? Vem comigo quebrada, eu quero ouvir Vamos lá, diz aí, vai Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo é só chegar Na quebrada Você tem que se ligar É muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Vem comigo, vem na quebrada aí Se você quiser dar um rolê Pode fazer Na minha quebrada demorou Pode crer Santo Eduardo Guilherme Cote Zona Norte Pra que novo mundo Vila Maria O rapper Cote Cote prevalece Com ideia positiva Passando uma mensagem Pra mudar a sua vida Os mano correria Pensar em Jesus Sair das trevas E enxergar a luz Sem medo de ser feliz Sem brecha Sem mancada É isso que eu desejo Os mano na da quebrada Mas também tem outras Que eu não posso deixar de citar Canal 2 Os macuco aí É só chegar Eu também vou falar De uma outra quebrada Que eu amo e respeito Ficar lá na Baixada Praia, areia, vila, belmiro, futebol O Santos campeão O calor do sol Os mano do rap Gosto, meu Lá da Baixada Sacerdotes God's power Minha rapaziada Fique à vontade E sinta-se em casa Quando estiver comigo aqui Na minha quebrada Vem Vem comigo quebrada E diz aí Vai Diz, diz Tem muita coisa legal Aonde? Vem que eu vou te apresentar A quebrada Vem comigo É só chegar A quebrada Você tem que se ligar A quebrada É muita coisa legal A quebrada Vem que eu vou te apresentar Diz, diz Diz Vem comigo Vai, diz Power Chegando devagar Como quem não quer nada Eu peço licença pra entrar Com a rapaziada Ei, ei Não pega nada Se liga na fita Então, irmão Aqui é periferia Só cola sangue bom Eu tô a pampa Eu tô sossegado Eu tô na paz De Deus aliado Tá ligado? Na terra e no céu Deus Me cubra com teu véu Eu vou pela marginal Sentindo um cubatão Dá uma parada Só pra ver os irmãos Pode crer É assim que tem que ser Diz, diz Quanto mais conhecimento Correria e proceder Mais, mais Vai viver legal Tudo tá na quebrada É fundamental Essa nossa cara Pode acreditar Diz, diz, diz Periferia em qualquer lugar Aqui e lá Da minha quebrada Baixada Santista é nóis Levando a palavra rimada Só aliado Só mano chegado DJ Alpiste GPR De lado a lado Vem comigo quebrada Vamo lá Bem alto e bem forte Eu quero ouvir Vamo lá, diz aí Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo é só chegar Diz, na quebrada Você tem que se ligar Se ligar, se ligar Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Diz, vem comigo Vem na quebrada Eu quero ouvir bem alto E bem forte A quebrada Aqui no copo Vamo lá Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo é só chegar Na quebrada Você tem que se ligar Na quebrada Tem muita coisa legal Na quebrada Vem que eu vou te apresentar Na quebrada Vem comigo Vem Tiz, tiz, Pato Power Rebeza total de real Na quebrada Valeu Isso aí Para Deus Se você não me conhece Não vou me apresentar Tecido assim, assim, pra que mudar? Não gosto de aparecer Não sou bonito Tem gente até que pensa Que eu não existo Mas vamos logo ao que interessa Se você não está pronto Não tenho pressa Minha intenção é levar você comigo Me faço de santo, mas sou seu inimigo Sem mentir muito bem Enganar também Posso até te ajudar quando me convém Minha missão é roubar, matar e destruir Acabar com sua vida, te consumir Só existe uma coisa capaz de me deter Apenas um nome que tem muito poder Que aliado a uma fé sobrenatural Se transforma em uma arma letal Contra isso, minha mentira vem a calhar Sou capaz de tudo pra te enganar Até num anjo de luz posso me transformar Tudo isso pra você em mim acreditar Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Posso te dar tudo dentro do meu esquema E quando a neurose te pegar Se você tem uma arma é só puxar Descarregue sua ira em alguém Porque isso pode te fazer bem Ou um copo cheio de bebida Um prato vazio de bebida A branca pura te abraçou Aí, aquilo que você dominava Aquilo que você dominava te dominou E você gosta cada vez mais Tô sugando sua vida, tirando sua paz Eu sei que vou morrer Mas você vai comigo, muito prazer Eu sou seu inimigo, então Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fica esperto, seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Meu prazer é ver você destruído Pois um dia, do céu, eu fui banido Até agora é meu campo de batalha Aqui minha mentira se espalha Pois você é incrédulo e inseguro, sua fé está sempre em cima do muro Foi por isso que eu criei a religião, você acha que todo pastor é ladrão E o dinheiro que o povo dá na igreja, você gasta bem melhor tomando cerveja Sou capaz de tudo pra te afastar da luz, pra que você nunca conheça Jesus Nunca aceite o seu sangue derramado, nunca conheço o perdão do seu pecado E por toda a vida vai ser sempre cego, cultivando cada vez mais o seu ego A menos que um dia conheça a verdade, vou chamar você de louco por toda a cidade Pensando bem é melhor ficar comigo, muito prazer, eu sou seu inimigo Fica esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando Fique esperto, o seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fique esperto, o seu tempo está acabando E o fim está chegando, chegando Fique esperto, o seu tempo está acabando E o fim está chegando Fique esperto Fique esperto Fique esperto Fique esperto Fique esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto, morou mano, o tempo tá passando Jesus tá voltando Fica esperto, não fica aí vacilando É isso aí Cidade no ar Andando pelas ruas da cidade nua Sempre fria, apesar do calor Escura, sombria Mas ao mesmo tempo atraente Eu não me abalo, eu tô em casa, eu sigo em frente Pecos viadutos, sujos conteúdos A vida e a miséria juntas é um absurdo Dividir um pão duro, pão vira-lata O que você acha, não tem a menor graça Pra mim, assim vai vendo, é tão ruim Vivendo no limite, a espera do fim Sua indiferença não muda, a vida dura Daquele mano que cata papelão na rua Pra ter o que comer e sobreviver com dignidade Mesmo vivendo a margem da sociedade Que preconceitosamente discrimina aqueles que nada tem Que só quer um dia poder viver com meu e você também Um teto, um endereço Me diz qual é o preço Aonde eu me encaixo Se é isso que eu mereço Essa é minha cidade Minha realidade SP São Paulo, não fujo da verdade Mano, eu vou na boa seguindo o meu caminho Pois tenho certeza que não estou sozinho Olho pro céu, Deus guia a minha caminhada Me põe no caminho reto e me livra da cidade A cidade nua, implacável pra quem não conhece Uma vez dentro dela você jamais esquece Seja onde for, na cidade nua Seja onde for, Jesus vai voltar Seja onde for, na cidade nua Seja onde for, Jesus vai voltar Sirene escorreria as várias viaturas Iluminando a noite na cidade nua Na esquina a prostituição é só pagar pra ver Vários malucos de carro em busca do prazer Pra viajar na paranoia delirante Coração a mil, respiração ofendante Balada, madrugada, não sabe mais de nada Será que vai ser fácil voltar vivo pra casa Um maluco apetitoso pronto pro arrebento Se você cruzar com ele, já era Eu lamento, seja no centro ou na periferia É tudo igual, a mesma correria Gente correndo, aprendendo, vivendo, morrendo É tanta coisa acontecendo, eu tô sabendo Mas lá na praça, em meio a tudo isso Um maluco pega a Bíblia pra falar do amor de Cristo Aparentemente novo, a pele escura Pregando o evangelho no meio da rua A gente vai e vem para, presta atenção Fala com autoridade, cheio da unção Na Babilônia de um povo de impuros lábios Deus usa os loucos pra confundir os sábios Seja onde for, na cidade voar Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja pra voltar Estou ligado, dele vai voltar Seja onde for, na cidade voar Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja pra voltar Índice violento de criminalidade Mas mesmo assim todo mundo quer morar nessa cidade Até o presidente que saiu no pau de arara Veio pra São Paulo e não quebrou a cara Lutou, venceu e veja no que deu Mas se não muda nada não é problema meu Continuo na minha, fazendo a minha parte Hip Hop não é só música não, também é arte E sendo arte, ela fala por si mesma Mas eu não sou loco, eu não saio do tema Sou como aquele que prega em praça pública Te dou mais uma chance, como se fosse a última Antes que a Babilônia venha te seduzir Te enganar e depois te consumir Não vá dizer que eu não te avisei Lembre-se das verdades que eu te mostrei Eu sei que o bicho é louco e faz sua cabeça Por isso meu amigo nunca se esqueça Que no frio da noite, no meio da rua Jesus pode voltar na cidade nua Seja onde for, na cidade nua Seja onde for, seja onde for Jesus vai voltar Eu tô ligado que ele vai voltar Seja onde for, na cidade nua Seja onde for, seja onde for Jesus vai voltar Tudo bom se chega mais, isso aí Seja onde for, seja onde for 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 Deus vai voltar Seja onde for, seja onde for Você vai voltar Seja onde for, seja onde for 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 Tudo bom se chega mais, isso aí Seja onde for, seja onde for Seja onde for, seja onde for Deus vai voltar Seja onde for 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 Valeu demais Que Deus te abençoe Valeu